O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formou maioria no julgamento do registro da candidatura de Deltan Dallagnol, que foi o deputado federal mais votado do Paraná. Um pedido de vistas da juíza Flávia da Costa Viana na sessão plenária da semana passada adiou para hoje a discussão. A solicitação foi apresentada depois do relator do caso no TRE Paraná, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, ter proferido o voto favorável pelo deferimento do registro da candidatura. Agora à tarde, o Tribunal retomou a análise e informou maioria para confirmar o registro de Deltan Dallagnol. Foram votos de cinco, perdão, foram cinco votos a favor do ex-procurador da República. O julgamento só não foi finalizado porque o juiz eleitoral Tiago Paiva dos Santos pediu vista. Com isso, o caso volta à pauta do plenário do TRE na próxima segunda-feira, apenas para aguardar o voto do juiz. Entretanto, como a maioria já foi formada, a candidatura de Deltan Dallagnol está legalizada. O ex-procurador da República recebeu 344 mil votos dos paranaenses e ainda não tinha o registro deferido pela Justiça Eleitoral por causa de ações de impugnação da candidatura movidas por adversários e partidos políticos. Os pedidos foram apresentados pelo candidato a deputado federal, Odvaldo Calisto, do PL, e pela coligação PT-PV-PCdoB e sustentam que Deltan estaria inelegível por ter pedido exoneração do Ministério Público Federal quando havia um processo administrativo aberto contra ele. Também é alegado para impugnação à condenação de Deltan no Tribunal de Contas da União na apuração sobre o pagamento de diárias durante a operação Lava Jato. O processo envolvendo o ex-procurador é o caso mais demorado de registro de candidatura em pauta no TRE Paraná. Há duas semanas, o Ministério Público Eleitoral se manifestou dando parecer favorável ao registro da candidatura. Em sua manifestação, o MPF ressaltou que a decisão do TCU está suspensa por recurso judicial e que os processos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público não resultaram em punição a Deltan. Então, ele já tem maioria para confirmar a candidatura dele. Só aguarda esse juiz que pediu vistas lá, mas ele não tem mais poder de mudar a decisão, pelo menos a decisão local aqui do Paraná. Vamos ver se quem interpôs esses pedidos aí vai recorrer para Brasília. Vamos aguardar para ver o que acontece.